Hummm, morre um ex-baterista e um dos fundadores de uma das bandas de rock mais queridas do Brasil Benny Borja, ex-baterista do Ki de Abelha Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias Começando Oi gente, morreu nesse último dia 23 um dos maiores bateristas de rock da história do Brasil Benny Borja, aos 60 anos Ele foi o primeiro baterista da banda Ki de Abelha, famosa nos anos 1980, 1990 e até hoje Ele também foi empresário da banda Bikini Cavadão Que divulgou nas redes sociais a morte do ex-baterista e empresário O saxafonista José Israel também lamentou a morte do ex-companheiro de Ki de Abelha Benny foi a primeira pessoa a nos incentivar a gravar profissionalmente aquela barra funda Que fazíamos nos ensaios na casa do Miguel Ele dizia que Tédio seria o hit do verão, relembra a publicação O Ex Ki de Abelha Benny deixou sua marca em músicas como Fixação, Vento Ventania, Tédio e outros sucessos do rock brasileiro Principalmente nos anos 1980 A causa da morte não foi revelada Curte, comenta, compartilha Bloco Social Notícias Boca 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 Social Notícias Obrigado.